eu vou mostrar duas partidas aqui para a gente falar das aberturas eu tenho testado muitas aberturas aqui, jogado muitas aberturas diferentes primeiro que fica mais divertido e para mostrar que chaves não é só abertura também mas você tem que ter uma preparação de abertura sim, você tem que ir formando seu repertório sim então eu vou mostrar duas partidas aqui para vocês uma até muito famosa que é essa do Magnus Carlsen vou mostrar aqui mesmo senão vou ter que começar tudo a questão de como estudar abertura essa aí é uma partida do Márcio Baeta contra o Diogo Duarte Guimarães jogador muito forte lá da Bahia gente fina também nós vamos falar sobre abertura e sobre jogo deixa eu ver só se eu vi de lado aqui que a ideia é para as pretas como que eu giro isso aqui como que eu giro isso aqui redefinir não inverter tabuleiro aqui tem aberturas bem sólidas é isso também poderia bispo toma bispo e depois toma o cavalo sim concordo com tu em vez de salvar o bispo você toma o cavalo direito mas o bom de tirar o bispo é que você está ganhando o cavalo também pensando seria o melhor lance tirar o bispo para depois tomar o cavalo porque o cavalo está preso e não vai sair vivo lá de baixo a abertura você tem que formar um repertório a partir de uma abertura só geralmente é uma abertura de pretas não tem jeito de você fazer um montar o repertório inteiro de uma vez e o repertório fica extremamente mal feito se você é a chefe chegou o repertório fica extremamente mal feito se você ficar fuçando em tudo olhando em tudo então por exemplo você vai preparar uma linha de pretas contra o peão da dama e uma linha de pretas contra o peão da dama ah mas se o cara jogar B4 ah se o cara jogar cavalo C3 eu tenho um aluno tive um aluno é muita gente boa hoje já está formado está bem de vida e uma das atividades dele atual é professor de xadrez ele é professor de outras coisas também e era sempre assim ah vamos estudar a abertura é 4 então você vai jogar francesa siciliana carocano aí mas se o cara jogar cavalo C3 e se ele jogar B3 e se ele jogar aí você não sai do lugar você nunca vai conseguir sair do lugar porque você não tem como você estudar uma abertura a partir do zero sem pegar uma qualquer então a recomendação é escolhe uma abertura de pretas para quem está começando especialmente peão do rei contra o peão do rei que é o que mais vai acontecer a gente corre muito do E5 por causa da quantidade de gambito e abertura violenta que tem contra tipo D4 F4 nossa não quero jogar contra o gambito do rei de jeito nenhum não quero jogar contra isso aqui nem aí se você prepara a linha para o gambito do rei a pessoa joga assim que é aquele gambito danês aí você leva aquele massacre e abandona a linha abertura é muito uma questão de gosto tem jogadores que não vão gostar de jogar posições muito abertas assim mesmo e aí não vai ter jeito ele não vai jogar de jeito nenhum mas a pessoa vai gostar desse tipo de posição mas ela passa a jogar por exemplo uma francesa para evitar as linhas de ataque com o bispo e C4 por exemplo realmente resolvi um problema mas eu já vi muitos jogadores que não conseguem se dar bem com o time de abertura depois de perder anos dois, três anos estudando isso ele acaba mudando para uma outra como você vai saber qual abertura que você vai usar você vai experimentar você vai usando usa contra peão do rei carocan francesa pirque moderna pega um livro com várias aberturas um book igual tem aqui por exemplo já vi um book francesa normal vai te dando estatística te dá tudo fala estatística de quem vence conto de empate então 25 aqui tem 40% de vitória do branco 33% de empate 28% do preto tem gente que fala francesa é horrível mostra uma abertura bem sólida 50 60% das vezes o o preto não perde mas o mais importante é questão de gosto mesmo não adianta você pegar uma coisa e você fala não isso eu não aguento não vou jogar as aberturas de peão do rei elas são muito interessantes eu desliguei o engine aqui pra gente não ver a avaliação né porque mesmo que depois você decida não utilizá-las ela ensina muito essa questão do dinamismo do desenvolver rápido jogar bem rápido o abertura do bispo é uma das aberturas mais violentas que tem no canal do crigo ele põe até um vídeo sobre isso sobre essa abertura falava que jogava e no meio do vídeo ele falava assim não porque que eu parei de jogar isso era tão bom mas são aberturas bem perigosas e bem venenosas essa partida aí é do do champ o Márcio o Diogo Duarte cavalo f6 é o lance mais sólido então é muito importante você desenvolver bem rápido e aqui o o Baeta que é um jogador muito experiente do do Rio jogador sênior não sei se não me engano já foi até campeão brasileiro sênior se não me engano acho que foi sim ele vai ficar bravo comigo acho que foi no torneio até que eu arbitrei também estou velho aí Baeta não lembro mais das coisas todas no de Tiesel ele vai dando a abertura do bispo Ponziane Gambit ele tomou cavalo f3 então essas ideias aí são muito assustadoras o branco vai passar o bispo para g5 vai levar o cavalo para g5 vai pode tomar de dama aqui em d4 ou depois que o cavalo sair passar a dama é claro que depois do bispo tomar o cavalo aqui pode jogar com c3 e se o preto tomar desenvolver rápido esse cavalo já está fazendo rock pequeno é fácil fazer o rock grande as peças vão sair fáceis enquanto que o preto nem mexeu aqui então aqui o Diogo usa o conselho do Nizovs se você puder tomar um peão central sem risco na abertura você deve fazê-lo se for um peão lateral você nem precisa fazer se eu vou dar um cheque para tomar o peão de b2 eu estou caçando confusão mas ele corajosamente tomou o peão de e4 e depois de dama toma d4 cavalo f6 tirando o cavalo atacado bispo g5 repara que o preto só tem um cavalo desenvolvido um cavalo desenvolvido e sumiu o peão de e e o branco está com esse monte de peça aqui no meio mas falando naquela parte tática que a gente estava olhando as pretas de ponto fraco e débil que iam ser atacado tem o peão de f7 e o rei no meio do tabuleiro se ele conseguir desenvolver rápido e resolver esses problemas ele vai ficar na posição muito boa porque para conseguir isso o branco ganhou o peão e muitas vezes a solução para todos os problemas das pretas é devolver esse peão em algum momento que era o sistema capa blanquino que o capa blanco gostava de usar então na abertura do bispo é bem venenosa vou voltar aqui um pouquinho não é obrigado a jogar gambitando esse peão igual ele jogou aqui por exemplo pode jogar por exemplo dama toma peão se quiser ou nem jogar d4 aqui jogar d3 a linha que o crico sugere lá na verdade é cavalo c3 que ficam as ideias de você jogar com f4 que é tipo um gambito do rei só que já com esse bispo retomando aqui direto sem ter o problema que muitas linhas do gambito do rei tendem a gente tomar e segurar o peão lá então seguiu isso chegando a partida na quentava cavalo c6 dama h4 o Diogo tirou o cavalo no lance atacando a dama então não aumentou o desenvolvimento branco jogou d5 agora atacando o bispo ganhando um tempo em cima do bispo bispo toma f6 se ele tomar de dama cai esse peão depois da troca de damas ou não depois da troca de damas melhor então ele retomou de peão bispo b3 e aqui o preto continua com o peão a mais e depois de dama e7 ele coloca já um monte de problema para as brancas ou melhor aqui é rei f1 mas o baeta viu alguma coisa que eu não sei o que é e resolveu jogar rei d1 mas o curioso aqui é que foi jogado bispo e6 numa partida Tartakov e Chorris de 1905 e o Tartakov é um jogador era um jogador clássico tinha livro de aberturas e tudo e ele acabou perdendo essa linha aí para o Chorris em 1905 mais de 100 anos já está muito mais de 100 anos então ótimo lance do Diogo da Merset Shek o rei d1 realmente não é uma boa ideia bispo e6 agora o preto tem três peças desenvolvidas contra três peças do branco três peças do preto três peças do branco está igual o preto está com o peão a menos está sem o par de bispos e está com o rei no meio quando a gente fala assim o sujeito tem clara vantagem por causa disso é porque a longo prazo o preto vai ter vantagem vamos supor se o branco tivesse rocado pequeno agora o preto poderia explorar esse par de bispos no final o peão a mais no final mas aqui nós temos o problema que nós vimos nos exercícios táticos logo agora que é o rei muito exposto do branco depois de cavalo c3 rocão ótimo lance saindo fora das debilidades lá do rei e onde está mais peças as peças do branco estão apontadas rei c1 difícil criticar os lances das bonecas d4 mais um lance bom quem tem que atacar tem que abrir linhas para atacar cavalo e4 f5 ele não está temendo aqui a troca de damas por causa do peão a mais nem tanto por causa do par de bispos porque ele está tendo a troca aqui a melhor solução e triste para as brancas era trocar deixar trocar e jogar esse final extremamente inferior porque ele tem dificuldade de colocar a torre em jogo e tem um peão menos bom dia jojax então jogou cavalo g5 bispo toma b3 a toma b3 dama c5 e ele partiu já para o ataque aqui direto ataque fortíssimo o baeda deu duplo cavalo tomo f7 mas lógico que o ataque ao rei é muito mais perigoso torre d7 aqui ele tomou a torre dama f6 aqui tentando trazer a dama para ajudar a atacar não dá tempo também joga d3 c3 e dama f2 mas mesmo assim daria mais dificuldade para as pretas que o rei está escapando lá para o outro lado e vai ter que o branco está perdido mas ainda vai ter uma certa precisão das pretas mas ele tomou a torre direta cavalo toma 8 cavalo b4 cavalo e1 d3 tomando aqui de cavalo aí ele jogou c3 e levou d2 cheque teve que abandonar porque está promovendo está tomando cavalo o rei não tem muito para onde ir ali na verdade está promovendo para onde que ele tira o rei vai levar um d1 dama no próximo mas aí vamos supor que a gente já está montando repertório de brancas e você vai falar assim ah não não vou jogar abertura do bispo porque é muito ruim não vamos supor que essa posição foi a primeira vez que você jogou de brancas e deu tudo errado você ia consertar ou de pretas também não quero jogar assim e de repente você não conseguiu defender aqui corretamente por algum erro alguma inversão de lança alguma coisa que você jogou errado exemplo aqui você achou que era outra linha joga um d6 aí o adversário joga peão toma peão peão toma peão e esse temático bispo toma peão cheque aqui imediatamente você abandona isso é uma droga é um erro para quem está começando a montar um repertório vale dar uma olhada em tudo e escolher uma depois que essas linhas estiverem funcionando uma de pretas contra peão do rei uma de pretas contra peão da dama e uma abertura de peão do rei é quatro ou é cinco de preferência você começa a montar os outros e colocar as outras eu estou falando de preferência que você pode escolher a abertura que você gostar você jogou eu falo assim me sinto bem baseado em que? posições mais abertas posições mais fechadas posições mais simétricas cada um vai gostar de um tipo de posição daqui a pouquinho nós vamos ter mais uma partida do calcinho caruana e a primeira partida foi muito boa o Jajax chegou aí atrasado estou usando dois estou vendo seus comentários aqui estou usando dois aqui layouts porque eu achei melhor nos exercícios táticos e nas análises você ver a posição inteira e aconteceu na abertura dessa partida uma coisa muito interessante aqui é caruana de pretas e calcinho de brancas E4 e E5 cavalo F3 aí você optou de pretas jogar a defesa Petrofi se não contra E4 e cavalo F3 eu vou jogar sempre Petrofi e gostou está funcionando direitinho a sua abertura cavalo toma E5 D6 é a linha principal para começar a estudar essa abertura você vai ter que saber jogando de pretas saber cavalo toma E5 e D4 cavalo C3 que está aqui como o segundo mais jogado na verdade está indo para um outro tipo de posição mais para 4 cavalos esse tipo de coisa as duas mais desafiadoras vão ser D4 que já até põe nome aqui Attack Steins e cavalo Tomé 5 que é disparado mais jogado 11.452 tem gente que adora jogar a Petrofi mas vocês podem ver que a Petrofi é uma linha bem empatativa 52% de empates mas ao mesmo tempo é uma partida dura para quem não quer perder jogou cavalo Tomé 5 D6 e aqui o lance mais jogado é cavalo F3 10.717 partidas alguns jogadores já jogaram cavalo C4 vamos falar ah estou dando cavalo C4 mas tem uma linha aqui que é o ataque Cochrane que é cavalo Tomé 5 aí o cara manda esse cavalo Tomé 5 e você perde essa partida repara que é muito provável de alguém perder aqui veja a estatística brancas vencem 49.6% e pretas vencem 38.9% ou seja o trem não empata 11.50% de empate só olha são lances muito raros mas eu estou falando assim no sentido de você estudar abertura você deve batalhar primeiro nas lances normais no cavalo F3 o polinho funciona direitinho mas se alguém vai lá joga esse te dá um massacre ou você sempre joga um jogador que sempre joga esse o Cran e o Gabito você vai estudar ele é óbvio eu fiquei muito impressionado com esse o Gambito porque eu vi uma vez o Kraminik perdendo ou jogando ele se não me engano era um Kraminik Topalov é jogável o Branc ganha 34% das vezes com D4 a compensação aqui é o seguinte são dois pinhões pela peça e o rei está exposto então parece que é horrível mas é jogado o lance teórico aqui por exemplo eu nunca joguei na minha vida que é C5 tem coragem de jogar isso aqui não mas vai estudar se vai achar um jeito de jogar contra isso mas o Carlson jogou cavalo D3 no nível que eles estão eles já sabem todos esses lances o Caruana está jogando Petrofi já tem um tempão e o cara tem 2.800 e lá vai fumaça de hate feed na internet ele deveria ter uns 3.300 3.400 então você tem que preparar contra isso também claro que o Carlson estava preparado porque ele jogou de brancas e surgiu uma situação bem interessante que o Caruana jogou o toque mas na partida quando está começando a aprender a abertura é assim mesmo a pessoa jogou cavalo D3 e fala cavalo D3 vou usar os conceitos normais desenvolver minhas peças controlar o centro fazer o rock aí seguiu cadê a anotação está aqui não não é isso não o que cavalo D3 é 4 mesmo conceito que o Diogo usou na partida dele no anterior tomar o peão central desde que não corre risco porque depois de D3 é 2 cravando o cavalo você joga D7 aí pode ser que ele já jogou isso tudo direitinho deu tudo certinho de pretas por exemplo aqui o branco nem jogou D2 por exemplo jogou Bispe E2 Bispe E7 se errocou se errocou está saindo a abertura funcionou a abertura mas ele jogou D2 D7 e o Carlsen agora prepara a das mandou cavalo F4 que era a ideia desse troço tudo e o Caruana que está levando um cavalo D5 aqui aí a gente pode ficar muito mal por exemplo jogando aqui um C6 vamos ver de curiosidade o que é mais jogado que eu nunca vi essa linha é cavalo F6 voltando nem tem o lance que o Caruana jogou mas como os caras são bem preparados ele mandou aqui o cavalo C6 fantástico mas vamos supor que durante a partida você fala vou jogar cavalo C6 que é um lance de desenvolvimento e o banda desenvolver e estou ficando bem e o Magnus mandou aqui um cavalo D5 e na partida na hora você perde essa partida é problema da abertura claro que não você que errou porque a partida é totalmente jogável o branco está com 3 peças o preto está com 3 peças desenvolvidas e depois em casa você ia achar a solução com a ajuda do computador e se alguém jogasse isso com cedo de novo você já estaria sabendo como defender o detalhe importante aqui é que a dama está atacada se a dama sair da defesa do cavalo você toma o cavalo e se ela sair da defesa de C7 leva um duplo então poderia acontecer um desses dois se a gente for mais iniciante um desastre até pior jogando o Dami S6 por exemplo comum de iniciante estou falando comum de iniciante aqui mas esse desastre acontece mesmo ele está com o jogador de nível mais forte está aprovado o partido que eu mostrei agora antes é do jogador muito experiente alguém estou mostrando o lance aí né gente eita eu ia perguntar para vocês como é que joga raskerzinho bom dia perguntaram como é que você joga e está no lance escrito cavalo D4 contra-ataque em cima da dama que doido está tendo duplo aqui lá mas aqui ele jogou cavalo toma dama cavalo toma dama cavalo voltou para D5 ameaçando de novo um duplo cavalo voltou para D4 ameaçando um duplo cavalo A3 defendeu cavalo E6 defendeu F3 cavalo D4 C5 incrível a abertura foi bem interessante apesar de ter resultado uma coisa totalmente simétrica foi interessante teve muitas muitas chances dos dois errarem aqui no lance 68 dessa partida teve o lance que o Kasparov falou que se o Caruana acertasse podia ligar o anti-cheating lá no detector de computador que ele ia ser pego depois da partida longuíssima vale ver as análises tem muitas boas análises aí na internet levando Barbosa grande mestre está fazendo o Krikorten do canal dele está fazendo transmissão ao vivo aqui no tweet sempre com o grande mestre acompanhando então aqui o lance que ganhava aqui é o incrível Bispa H4 é um lance meio que inacreditável né libera o peão para avançar mas o maior detalhe de todos ainda não é esse o maior detalhe é que esse cavalo vem parar aqui em G1 pela análise correta para ficar preso aqui embaixo e seria a solução dessa posição mas a linha mais simples aqui seria se avançar parece que ganhou vai fazer dama é que eu acho que é por isso mesmo que o Caruana nem pensou nisso aí mas essa linha que é mais simples que a outra complicada você joga cavalo F3 ou cavalo C6 vamos lá promover o peão agora parece que perdeu você joga check o rei vem para H6 e você tem esse salvador lance de bispo aqui cheque e agora o rei entra aqui e perde a promoção fantástico foi muito foi muito legal as partidas muito disputadas o rei e aí o rei e aí o rei e aí o rei